Meu coração não aguenta mais Menino, me leva pra ser teu brinquedo Me deixa guardar teu segredo Não me deixe sozinha Não vê que assim vou morrer de desejo Preciso de mais o teu beijo E provar teu carinho Menino, balança esse corpo gostoso Provoca e me deixa nervosa Eu tô pegando fogo Depois que eu te vi eu perdi o sossego Preciso fazer o chamego Pra empatar esse jogo Em você tudo é lindo Preciso te tocar Eu quero te amar Quero ver teu sorriso E ter você assim Agarradinho em mim Meu coração não aguenta mais Tô pedindo Uma chance pra ser teu amor Essa paixão tá forte demais Vem sorrindo Me devora com o teu calor Meu coração não aguenta mais Tô pedindo Uma chance pra ser teu amor Uma chance pra ser teu amor Essa paixão tá forte demais Vem sorrindo Me devora com o teu calor Em você tudo é lindo Em você tudo é lindo Preciso te tocar Eu quero te amar Quero ver teu sorriso E ter você assim E ter você assim Agarradinho em mim Meu coração não aguenta mais Meu coração não aguenta mais Tô pedindo Tô pedindo Uma chance pra ser teu amor Essa paixão tá forte demais Vem sorrindo Tô pedindo Me devora com o teu calor Essa paixão Essa paixão tá forte demais Vem sorrindo Me devora com o teu calor